Rapaz, olha o tanto de javali, moço, e olha a ninhada, ah moço, olha, seis ali, tem mais aqui pra baixo, moço, olha, rapaz, do céu mais dá gosto de ver, é bonito, hein, esse bicho, cara, quando nasce, assim, ele é tão saudável que não perde um na ninhada, todos eles vingam, é incrível, rapaz, por isso que ele prolifera igual rato, no meio do lixo e aquela coisa toda. Rapaz, isso aí, me mandaram e disseram que foi no Paraíso, uma cidade de Santa Catarina que fica divisa com a Argentina, por isso que são animais bem puros, da raça bem javali mesmo, né, você não vai acreditar. Um moleque de 11 anos que gravou isso aí, rapaz, ele tava caminhando na praça, a praça é mais alta e já tem a região de mata mais pra baixo, ele tava andando na praça sozinho, não tinha um adulto, rapaz, um caboclo ali preparado pra tentar abater um animal desse. Ele tava andando tranquilo, escutou o rock, rock dos porcos, fuçado, na hora que ele olhou, já catou o celularzinho, ele falou, eu já pensei, foi no cérebro, já catei o celular e me meti pra gravar. E ele gravou, rapaz, dizendo ele que depois de uns minutinhos ele levantou, que ele sentiu a presença dele e foi pro mato. E é por isso que eu falo, se fosse um caçador com serva, com armadilha, com gaiola, com meios de proteção e de abate, não via um porco desse sequer. Moço, é pra você ver, rapaz, tem gente que tem sorte pras coisas, mas não tem o preparo, né?